Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, na ponta da linha Hoje a galera tá mostrando pra vocês como é que tá o tanque aqui Como é que tá também o alambrado, como vocês podem tá vendo aqui no fundo A gente acabou de fazer um pedaço do alambrado, né? Vou tá virando e explicando pra vocês um pouco mais O tanque tá desse jeito aí, galera, ó Tá secando, né? Desde a última vez que eu filmei pra vocês, tá? A água tava lá, a água tá secando Devagarzinho, mas tá Acabei de tacar uns aguapé aqui Que o Fábio tirou ali da caixa d'água Dos vermelhinhos As tilapia tão até comendo aí as raízes deles Elas gostam bastante Esses aguapé que tem aí já não tem mais nem raiz mais Esse outro aqui agora tão com a raiz bem grande Tava na caixa d'água Tão muito bonitos até Meio verdinho Cheguei, elas vão comendo Aí galera, olha só como é que tava o alambrado A gente falta passar aqui os arames, né? Passar os arames assim, os três arames Frio de arame que tem Mas assim, tá acertado já, galera, ó Logo, logo A gente vai acabar Trocando a lona Falta só Se só colocar Uma tela ali A gente vai pôr tela, galera Ali na frente E não vamos fazer Alambrado ali na frente Então a gente vai pôr uma tela Provisória E depois Vamos tá substituindo Por um muro Esse é o objetivo Nossa, é por um muro Por isso que nós não vamos Colocar alambrado Tá? Um muro por quê? Um muro vai Vai impedir que a água Da estrada aqui Da chuva Entre dentro do nosso terreno E também dá mais privacidade Né, galera Assim, privacidade que o pessoal passa E fica olhando Então com o muro ali Dá mais privacidade pra gente Até que a gente não quer muito Que Quando tem o contraditório Isso que eu vou falar Mas não quer muito Que fiquem olhando aqui Pra dentro Do tanque Né Aí você grava Você pôr essa vídeo Mas uma coisa Não tem nada Uma coisa Uma coisa, né Deixa Eu gravo aos vídeos Posso pro pessoal ver Mas aqui a gente ia ter Um pouco mais de privacidade Então acabando de colocar Esses três arames Em cima do Alambrado A gente vai pôr mais depois E depois nós vamos colocar O Colocar a tela ali Que o Fabio pegou emprestado Com o cunhado dele Lá O Nagata lá da horta Então ele vai emprestar Pra gente a tela A gente vai pôr a tela Aí sim nós vamos Dar início Pra trocar a lona A gente vai fazer um tanque De lona provisória Lá em cima Suspenso, tá galera Não vamos fazer buraco Não vamos fazer suspenso Nós vamos Apoiar Essas tábuas Fazer um Quadrado Com essas tábuas Forrar com lona O chão E a beirada da tábua Encher Pega os peixes Coloca lá dentro Seca Seca bem Troca Põe a lona E depois eu volto os peixes Pra cá Essa é a teoria Não sabemos se vai funcionar Caso não funcione A gente vai ter que soltar os peixes Na represa mesmo Mas caso funcione Essa é a teoria Esse é o plano Então galera Tem ali Os vermelhinhos São as duas caixas d'água Outra coisa Uma das caixas d'água Estava no pé de sombra Do pé de mamona O Fabio teve que cortar Metade do pé de mamona Porque o sol Não tava batendo na caixa d'água E também Tirou os águapé Pra que entre mais Luz solar Dentro Na caixa Porque a luz solar Faz as algas Fazer a fotossíntese E oxigenar Assim Então A água da caixa Morreu alguns peixinhos Pra isso Tinha acabado a água Aí galera Voltando aqui Outro dia já Aquele dia Eu não terminei de gravar Que chegou a gente aqui Mas aí ó A gente já roçou Roçamos aqui O alambrado Já tá feito Como eu tinha falado pra vocês Infelizmente Alguns dos vermelhinhos Nós acabamos morrendo Por causa daquele problema Morreu vários A gente tirou E esperamos Que não morra mais Mas enfim Ali tava começando Tão começando A fazer o O tanque O tanque entre aços Elevado de lona Que é pra gente Tirar os peixes da liva Por aqui Não vai Não vai ser fundo Vai ser só Uma coisa provisória Desse tamanho Até lá no barranco A gente vai usar o barranco Pra Ficar Maior Não precisa de taba Senão seria pequeno Então o barranco A gente usa o barranco Como parede também Põe a lona Rapa Tira um pouco Da terra de dentro Dele também Que tem muita Rapa Ajeita Deixa mais fundinho Tira os peixes lá Coloca aqui E aí depois que a gente Fizer E aí depois que a gente fizer Esse processo De tirar os peixes De lá Selecionar Tirar as rendalhas Que a gente não quer Pôr rendalhas Mas no nosso novo tanque E deixar somente As telápias normais Do nilo A gente tem que fazer Tem que conseguir De alguma forma Fazer a instalação Da lona Da lona nova Lutânea O mais rápido possível Porque a gente não sabe Se isso aqui Vai dar certo E se der certo Quanto tempo Que vai conseguir Tipo assim Manteiga Às vezes Vem um passarinho Mergulhão Daqueles que Pega peixe Pega um peixe E fura a lona Entendeu? Que é da lona fraca Daquela lona Dessa que rasgou Se não é um bicho Furar A gente sabe Que não rasga Olha o tanquinho O tanquinho Já faz Muito tempo E é dessa mesma lona Furou Furou Mas são os bichos Que furou Depois que a gente colocou A tela preta E pôs a linha Nunca mais Tivemos problemas Com o furo Lá no tanquinho Então essa é a ideia Nossa galera A gente já deu início Aqui Então as coisas Vão começar A desenvolver mais rápido Antes da gente fazer isso A gente vai Pôr uma tela De lambrado Aqui Na frente Aqui né Que se não Qualquer cachorro Qualquer bicho Passa Então a gente vai pôr uma tela Que o Fábio Vai conseguir lá Talvez já vai dificultar mais A tela de um metro de altura Já vai ajudar Então esse é o ponto Espero que Que dê tempo Ah galera Outra coisa Se inscrevam no canal Como sempre Mas Atingem o sininho Pra vocês não estarem perdendo O próximo vídeo Que eu vou estar mostrando O que a gente comprou Dessa vez Não é pirarara Não é cachara Não é pintado Se inscrevam no canal E deixem aí No comentário Que peixe Vocês acham Que a gente Comprou Dessa vez Que no próximo vídeo Eu já vou estar mostrando Pra vocês Beleza Então galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha o tanquinho Como é que está Já vou mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né Mas assim Falando Dos nossos planos O que a gente pretende fazer Tranquim tá Joia Parou de vazar Mas até o próximo vídeo Galera Olha aí Como é que está O peixão Até o próximo vídeo Então A gente falou